E o Wiggins também tava... ele tava esquisito, mano. Também, eu acho que o time não tava... O Wiggins sumiu também. Não então, Alan. E, Alan. Não então, não então, Biel. Não, Biel. Então, ó. Não então, ó. Eu vou te falar. Não então, Alan. Não então, Alan. O que acontece? Os problemas do time agora, né, que aconteceu nessa série, foi o que aconteceu na temporada toda, pô. A temporada da... hein, Biel. A temporada do Golden foi... Ela foi assim, Biel. A temporada do Golden. A temporada do Golden foi ruim. Oxe, Biel, o cara aqui... Puta, deu ruim. Mata o cara, mata o cara. Não, não deu. Eu tô sem placa. Se eu tô por cima dele, eu vou morrer. Que merda. O mesmo cara matou todo mundo. Voltei, eu já voltei. Biel, Biel, você matou ele? Não, sério. Não, mas eu vou matar ele ainda. Eu até fui fugir dele. Tá atrás de mim, Felipe. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. É só um cara, só. É só um cara. Olha o cara ali, Biel, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Caralho, mano. Era o parceiro dele, mano. É só um cara ali. Nossa, eles são muito ruins, pô. Não, então. Calma aí, calma aí. Pô. Viel, eu tava achando que era o Alan, pô. Aí do meu lado, mano. Eu não atirei nele. foi não eu eu não acreditei pô eu entrei você tava do lado dele então não eu estranhei e eu tô achando que ele também saiu né porque ele olhou para nós aí tipo não fez nada aí depois ele percebeu e atirou na gente então mas eu tô sem pra cama aí espero biel cair primeiro agora eu esquece só pode só pode só pode só pode hoje eu 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 acho que eu derrubi um aqui ainda eu já era morreu mas tá bom pelo menos eu matei um de pistola ali aí já libera aquele queima lá que eu falei vai pegar a gente vai pra isso não é isso mesmo mano eu tinha que pegar a janta e esqueci isso que é mais oxe vou estar sozinho aí pô olha calma eu vou usar a noite para você eu vou aí ó aí ele tem arma aí tem que ir para lá para usar o vante aí ó dá para ir eu acho que é só eu acho que eu vou comprar nossa arma aqui que você acha eu acho que pelo menos uma aí eu acho que eu vou comprar um não dá para você não está bom eu tenho caixa não para cima o biel mas tem que ser rápido 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 para lá tem cara que do nosso lado Nossa, comprei o loadout errado, mas tá bom Ó o gásinho aí Ó aqui, ó, aqui, ó, placa Ó, pessoal, aqui tem placa e bala, galera Aqui, ó, vem aqui Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido Porque senão eu acho que a caixa vai acabar aqui, ó Ah, de placa E aqui tem bala também, ó, aqui embaixo Aí sim, foi bem Ele matou três Então, mas você pegou a desprevenida? Não sei o que aconteceu Pegou a bióplaca Peguei, peguei Ah, não, vacilei, peguei sua bala Passou 14 mil, galera Acho que devem comprar até um hunt ali, né Hunt? É, não, 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 comprei um hunt Ô Felipe, compra a sua arma pra mim, porque eu comprei o loadout errado Eu dropo o dinheiro aqui Aí, ó, não, não Comprar a máscara, mano, compra a máscara. Caralho, comprei a taca aéreo, não, porra, calma aí, puta, não, não, mano, não era pra comprar a taca aéreo, era a máscara, mano, essa durável aí, Bió, eu acho que tem duas máscaras duráveis aí, tinha, né, agora já era. Uvo, ataca no lugar e pega o Hunt. Tem mais pra, o que? Tem mais pra, se quiser, tem mais pra aqui, se quiser, tem mais pra aqui, tá zoando, não, pode pegar, pô, tô zoando. Não, não, aqui, não, 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 não. Bora, bora. Não tem, não tem, mas tá bom, vai. Ei, não, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Bora, 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 bora. Eu não tenho máscara, não, alguém tem uma aí? Não. A gente vai pegar dinheiro, a gente compra. Aí, eu depois vou comprar, bora. Ei, tá bom, junto, não, junto. Ok, mas a gente dá uma exploradinha pra comprar uns negócios. Nossa. Vamos passar o safe, já. E aí vai dar a volta Ajuda aqui Rápido! Boa, boa, boa! Bela, Bela, rápido! Isso, ajuda ele aí! Olha o Biel, fala Biel! Fala, tem que finalizar aqui, Nuno! Rápido! Bela, boa, boa! Ô, caramba! Ele tá levando nas costas, viu? Eu vacilei ali, mano! Foi muito mal! Bela, eu, tipo, tirei maior dano do cara, pô! Eu, tipo, deixei ele, tipo, no bico do corpo, mesmo assim, derramendo! Pior que eu fui correndo te ajudar, velho! Pô, não tinha como ir, mas... Ó! Ó, tem Bunch aí, ó! Vou usar o ataque primeiro! Vou usar o ataque primeiro! Não, 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 Bela, não! Não, porque eu vou levar o Bunch, pô! Vou levar o Bunch, vou levar o Bunch! Pega o Bunch! É! É! Pega o pé da sua arma, velho! Peraí, então... Ó! Eu tô com o Bunch! É eu! E com, acho que com o Morteiro! E vou... Acho que o que aconteceu? Bora, bora! Tem um cara lá, meu! Mano, eu tô levando mal, esse eu tô levando... Olha aqui, mano! Vamos lá! Vai, vai! Vai, vai! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha o cara lá, Biel! Olha o cara lá! O cara não é arma, mano! Filho da Mãe, Biel! Ficou um pouco aí! Ali, ó! Ó! O Alan! Tem... Tem a cara na parte de cima, viu? É! Tem! É! Aqui mesmo! Então, mas... Tipo assim, ele... É, ele acho que entrou lá pra dentro, ele! Biel! Vem aqui, Biel! Aqui, ó! Eu tô em cima! Vem junto! Olha lá aqui! Tem! 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 Cadê ele, Biel? Com si! Corre aí! Nossa, a mira é bem legal, meu Deus! Essa mira é boa, né? É, eu vou dar ela, né? Não, né? Não, né? Não, né? Já era, matei! Equipa eliminada! Chupa, amigo, véio! Você matou três? Eu peguei ele, hein, Biel! Eu... Não, eu eliminei um, só que eu acho que os outros dois a gente tinha matado, lembra? Não, então! Aí, o que que acontece, Biel? Eu peguei ele colocando plata! Tira, tira, tira! Nossa, muito morto! Muito morto! Um... O de trás! Acho que eu vou jogar um ataque nele! Mano, a gente vem de trás perto, mano! É uma boa! 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 Vamos matar eles depois! Um ataque, um ataque! Uso ataque! Eu vou usar um morteiro lá! Cara, eu tô ouvindo o passo! Eu tô ouvindo o passo aqui, né? Olha lá! Eu usei o morteiro. Me tirou bastante dano deles, hein! Olha lá! O morteiro, olha lá! E aí galera, vamos lá, vamos junto pro posto, vamos junto. Tem cara, tem cara. Calma, tô me curando. Tem gang, pô. Mais um, mais um aqui. Ah não, morre, morre. Agora a noite do posto, agora o posto é nosso. Vou usar o Vant daqui a pouco. Carrega as armas, carrega. Peraí, você tá com o Vant ainda? Não, eu acho que eu usei o Vant. E você, você tem? Eu tenho, mas eu não sei se vale a pena usar agora. Não, espera, Biel. Não, agora espera. Espera a safe sair, Biel. Espera a safe sair. Vai, usa, 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 usa agora, usa agora. E aí agora galera? Tôzinho na esquerda, tázinho na esquerda. Tôzinho na esquerda, tázinho na esquerda. Mato pela esquerda lá, tô na esquerda. Mata ele, mata ele. Galera, vamo rápido galera. O... O cara tá lá na loja. Lá na loja, lá na loja, lá na loja, lá na loja. Ali ó, no bagulho marrom, lá ó. Vamo junto, vamo junto, vamo adiantar, vamo adiantar, vamo adiantar. Adianta, adianta. Cadê os caras? Só tem dois caras, só tem dois caras. Eu acho que eles tão pelo lado direito, né Lan? Aqui ó. Eu acho que eles tão por aqui ó. É, eu da direita, é isso, é isso. Eu atirei. Vem, Biel, vamo junto comigo. Ó lá, ó lá, Biel, ó. Cai em um. Ele cai, morreu. Eu acho que daí tem um galera. O que é o outro? O que é o outro? O que é o outro? Desuscitou, será? Não. Vamo aí, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Eu, 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 eu acho que ele tá pelo gás, Lan. Ele. Eu também. Aqui ó, ó. Cadê esse lado, tá desse lado, tá desse lado. Cadê esse lado? Cadê esse lado? Cadê esse lado? Cadê? 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 Biel, não é Biel? É ótimo. É ótimo, mano. Puta, mano. Tá, é, mano. É verdade, Biel. Caralho, essa partida foi da hora demais, mano. Pô, essa partida foi da hora demais. Não então, Biel. Hein, Biel? Eu e o Alan, tipo, a gente tava jogando junto, né? Com o aleatório e o Biel. E é muito ruim jogar com o aleatório, mano. Muito ruim, porque os caras adoram, né, Biel? Os caras no assino. Promando! Olha, 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 olha! Olha! Olha, olha! Olha, 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 olha! A gente aqui. Olha, olha, olha. O que eu vou lá?